O mês de junho é cheio de comemorações. Santo Antônio, São João, São Pedro, datas celebradas no Nordeste com muita festa e comidas típicas. O cuscuz é um dos pratos mais tradicionais da região e nesta época ele recebe alguns incrementos. Hoje vamos aprender a fazê-lo na panela de pressão. Com flocos de milho e é para qualquer época, para você tomar na tarde com um chá, com um tode, agora que vai começar o inverno, nada melhor como um cuscuzinho desse, quentinho da hora, rapidinho. Pito da panela de pressão. A gente coloca a metade da panela de água, lembrando que de vez em quando é bom ir olhando o pito para não entupir com a massa que a gente vai colocar para assar. E é rapidinho, você põe no fogo, a água ferveu, você coloca duas vasilhas, tira uma, coloca a outra, é rapidinho. Os ingredientes utilizados nesse cuscuz doce são um pacote de flocos de milho, um litro de leite, uma garrafa pequena de leite de coco, duas xícaras de coco ralado, meia xícara de açúcar, três xícaras de água, uma colher de manteiga, uma pitada de sal e leite condensado a gosto. A primeira etapa é preparar a massa e cozinhar. A segunda parte da receita começa depois do cozimento. É hora de desmanchar tudo e misturar em uma panela com os ingredientes que restam. Depois dos cuscuz assados, o que é que já está assadinho? Aí nós vamos para o segundo passo que é fazer a segunda etapa. Aí vamos desmanchar o cuscuz com a garrafa de leite de coco e a manteiga até soltar da panela. Quando soltar da panela é só colocar na forma untada com o coco ralado e virar ele e servir com leite condensado. A forma pode ser virada em 10 minutos e para dar um atrativo a mais, Dona Bonha acrescenta leite condensado na cobertura de coco. E o cuscuz então fica prontinho para ser servido. Eu experimentei e aprovei. É realmente uma delícia. Quando o mês de junho chegar eu vou, eu vou me espalhar. Quando o mês de junho chegar eu vou, eu vou me espalhar.